O sol não pôde perdoar Isso ficou claro quando ele deixou de brilhar Soldados não quiseram perdoar Um corpo mutilado de um inocentado Alguém veio transpassar Calvário palco de cenas de dor Lugar de estranha da salvação do pecador Logo tá cenário de ódio e rancor Mas o amor ali e o perdão A cena roubou quando Jesus exclamou Perdoa pai, perdoa pai Perdoa esse povo que não sabe o que faz Perdoa pai, perdoa pai Perdoa esse povo que não sabe o que faz E foram suas palavras finais Calvário palco de cenas de dor Lugar de estranha da salvação do pecador Logo tá cenário de ódio e rancor Perdoa pai, perdoa pai, perdoa pai Perdoa pai, perdoa pai Perdoa esse povo que não sabe o que faz E foram suas palavras finais Se você já perdeu o dom de perdoar Perdoa pai, perdoa pai, perdoa pai Perdoa esse povo que não sabe o que faz Perdoa pai, perdoa pai Perdoa esse povo que não sabe o que faz Perdoa esse povo que não sabe o que faz E foram suas palavras finais E foram suas palavras finais Perdoa pai, perdoa pai 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 Obrigado.